Muito boa noite, está começando pela rede CNT de televisão, o jogo do poder, um espaço aberto para discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o propósito, esse é o objetivo do jogo do poder, que tenho o prazer de receber hoje o ex-prefeito, o ex-deputado federal, o atual vereador César Maia. Boa noite, vereador. Boa noite, muito obrigado pelo convite e a CNT sempre prestando serviço público. Muito obrigado. Para entrevistá-lo, convidei também a jornalista Rosane Monteiro, do jornal O Dia. Boa noite, Rosane. Boa noite, Ricardo. Boa noite, vereador. Boa noite a todos. Vereador César Maia, além de vereador, além de político, o senhor é um observador arguto da cena internacional, blogueiro, importantíssimo. Como é que o senhor está vendo, do ponto de vista político, os acontecimentos últimos de Brasília? A prisão de Delúvio, a prisão de Genuíno, a prisão de Zé de Seu, de líderes do PT. Há uma especulação em curso de que isso traria problemas à reeleição da presidente Dilma. A história, no caso da eclosão do Mensalão, mostra que o Loura não teve nenhum problema com o Mensalão em si. Suspeitava-se de que ele estaria enfraquecido para disputar a reeleição, no entanto, deu no que deu, ele teve uma reeleição absolutamente tranquila. A presidente Dilma agora, a despeito desses fatos, nas últimas pesquisas, também aparece com possibilidade de ser eleita no primeiro turno. Qual é a sua avaliação política das cenas ocorridas em Brasília nos últimos dias? Elas trarão ou não desgaste impeditivo à reeleição de Dilma? Olha, primeiro, no caso de 2005, afetaram o Lula. Tanto que o Alckmin, que era o candidato das oposições, começou lá embaixo, terminou o primeiro turno em 37%, incluindo branco e nulo nesse cálculo. Então, afetou. Cresceu bastante. Tanto que o Serra depois se arrepende. Devia ter sido eu o candidato. Eu acho que não afeta. Os economistas, eu sou um deles, eu uso uma expressão precificada. Ou seja, esse fato já está precificado e mais ainda. O imaginário popular não distingue políticos. Aquele faz bem, aquele é um bom político, um bom governador, foi um bom isso, aquilo, mas todos não merecem confiança. Portanto, eu não vejo como vai afetar a campanha da presidente Dilma. Não vejo isso. Agora, um quadro, para mim, é um quadro que me dá a cada dia mais a convicção que nós vamos ter segundo turno. Porque, sabe, nunca um candidato tem de voto mais do que tem de ótimo, mais bom na variação. E ela está parada em 38%. O Lula, ela, o Lula duas vezes e ela uma vez, eles tiveram exatamente os mesmos 43% que não dão primeiro turno. Ainda faltam duas entradas aí. Mas no curso da campanha, não há uma possibilidade de ela crescer um pouco mais? Na verdade, ela tendo dois instrumentos à mão, a campanha e o governo ao mesmo tempo? Eu acho que é o contrário. Porque os adversários dela, o Aécio, o Eduardo Campos, não têm a visibilidade dela, não têm o conhecimento que o eleitor tem dela e vão ter. A campanha vai aquecendo, vão ser cobertos, a imprensa, entrevistas, então eles tendem a crescer. O que me surpreendeu nessa última pesquisa do Ibope, que foi informada agora, esses dias, é que a soma dos dois, de agosto para cá, caiu de 36% para 21%. Mas a dela não aumentou. A variação dela não aumentou. Mais ainda, no Sudeste, a variação dela é perdedora nos três casos. Na ótimo, mais bom, confiança e aprovação. Eu acho que é uma eleição que vai dar segundo turno. Vai entrar um candidato, vamos chamar de esquerda, né, pela esquerda, o senador Randolpho, pode ser que entre um candidato mais pela direita, o deputado Ronaldo Caiado, e nós vamos ter aí uma eleição em que ela vai bater ali no teto de 40%, os outros vão crescer alguma coisa e vamos ter um segundo turno. Que no caso desse desgaste de material, muitos anos no poder, podia ter feito. Agora mesmo esse Ibope, né, perguntou quer mudança? Quero mudanças. 62% das pessoas responderam que querem mudança. Eu acho que vai ser um segundo turno difícil. Por isso, ela tem que se ganhar tanto que está fazendo. Ela é bem assessorada, do ponto de vista publicitário, político, está fazendo um esforço enorme para ganhar no primeiro turno, que ela sabe que o segundo turno não vai ser uma vitória fácil, se for uma vitória. Você acha que o Lula pode vir candidato, se ele perceber que é impossível que ela, que é possível que ela perca? Olha, só se ela caísse, desse um tombo muito forte. Por exemplo, em números, isso? Não terá. Não terá que os dois, eles ainda estão envolvidos com reunião com empresários, reunião com economistas, que discutem a política fiscal, os fundamentos macroeconômicos, e o povo não sabe o que é isso, nem quer saber, quer saber do cotidiano, né. Então eles não têm apio, eles não têm carisma, eles não têm pulso para crescer antes da campanha eleitoral. Então ela vai ficar por aí, e ela ficando por aí, vai ser ela candidata. Vereador, por que razão o PSDB, na sua avaliação, embora só não seja do PSDB, mas também o tem, não tiveram capacidade de definir um discurso consistente de oposição ao PT no governo? Tenta-se aqui acolar, mas não há um discurso claro, coerente de oposição. E esse discurso não tem nenhuma ressonância, o que é feito, as poucas tentativas que são feitas, me parecem que não ganham nenhuma ressonância popular. O que falta para isso? É o seguinte, o governo está acertando tanto, que não há mesmo o que criticar. O oposição não está sabendo atacar. Ao contrário, eu li um artigo ontem, na Coríntia de São Paulo, do Luiz Freire, que é um excelente articulista de economia, que ele compõe o quadro econômico, o quadro político, dizendo que a política econômica é como aquele sapo de experiência que você vai esquentando a água, ele está vivendo, até quando ele já não vai viver mais, não dá tempo de se tirar. E assim é, a questão fiscal, a questão da inflação, que eu acho que o problema é que aqui no Brasil, isso serve ao governo e não serve à oposição, há uma espécie de enorme concentração do debate na questão econômica. A questão econômica, os fundamentos, a política fiscal, a questão cambial. É, o senador Oeste, agora, quer dizer, com a reta final, agora, começando a sua campanha, nesse visto, esse milhar da campanha, a proposta dele que criou uma visibilidade foi de aprofundamento do Bolsa Família, que é um programa do PT, ele quer ampliar o programa, quer dizer, essa é a única proposta que ganhou visibilidade, uma proposta que tem o DNA do PT. Concordo. Agora, mesmo que eles aleguem que a origem é verdade, foi para o Fernando Henrique Cardoso, agora ele diz que agora em dezembro ele vai apresentar uma agenda para o país, vamos aguardar. Agora, toda essa discussão e debate em torno da questão econômica não sensibiliza ninguém. Estou falando de um país nas condições do nosso, nas condições de com as pessoas, o Ricardo, que lê em jornal no Brasil. Se você faz uma pesquisa, você no máximo chega a 20%. Televisão, claro, mais alta. Televisão é um equipamento de entretenimento e que as pessoas passam de uma novela para outra, pulando ali o Jornal Nacional. Então, na hora que você entra com um tema, que não é o tema da vida das pessoas, da comida que põe na mesa, do salário, do emprego, dos problemas que a família enfrenta, que as pessoas enfrentam, que se fica ali na política fiscal, política monetária, não podia nem outra. Você faz oposição dura num tema que não interessa à população. Eu vou fazer um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta em um minuto, hoje com o vereador César Maia do DEM.